Estação TJ informa. A primeira vara de recuperação judicial e falência de Cuiabá está digitalizando os mais de 4 mil processos, o que deve representar uma maior economia de prazo processual. A juíza Anglizei, Solivante Oliveira, destaca que a meta para terminar todo o trabalho é até dezembro deste ano. O nosso acervo é muito grande porque os processos são muito volumosos e também é um acervo que contém muitos documentos antigos. Então, isso está exigindo bastante cuidado no trato desses processos. Então, a partir de agora, da digitalização concluída, os prazos para as partes poderão ser comuns, já que todas as informações poderão ser acessadas no modo online. A magistrada também explicou que a digitalização está sendo feita com o empenho dos servidores da vara e administradores judiciais. Com informações, Helene Coimbra.